Só para fazer aqui um registro com o Guilherme Paredes, eu vou posicionar melhor aqui, aí ó, pegou bonitão, agora ficou bom, tá clarinho. Paredes, bom falar contigo aqui na Band News Goiânia, que vitória importante, hein? E que esperteza no segundo gol. Pois é, a gente fica muito feliz, né, diante do nosso torcedor, fazer uma boa partida, fazer um excelente primeiro tempo, impecável, creio eu. A gente marcou o tempo todo em cima dos caras, a gente conseguiu criar as oportunidades, conseguimos fazer o gol, ser efetivo e conseguimos um resultado muito bom para a gente. E que foi num confronto direto, né, porque se não vence, talvez na pior das boas, se perde ainda, esse Mirassol é mais um que passa o Ville e entra na briga direta para subir. Claro, claro, o Mirassol é uma grande equipe e tem um baita treinador também que é o Moza, que eu conheço bastante. É um treinador que gosta de jogar, gosta de ter a posse de bola, é uma equipe muito qualificada e creio eu que vai dar muito trabalho na competição também. Mas a gente fez o nosso papel, vencemos, isso é o mais importante e dependendo do resultado, a gente está no G4. E agora um jogo mais tranquilo, mais fácil, né, o Criciúma no Heriberto Rios, brincadeiras à parte, tem que ser nessa pegada aí para conseguir bom resultado lá na terça, né, Paredes? Com certeza, acho que mais uma vez é confronto direto, né, contra eles, está na briga também, está lá em cima. Então é que a gente possa ir lá, descansar agora, ver o que o professor tem para ajustar, para que a gente possa chegar lá em Criciúma e fazer uma ótima partida e sair de lá com o placar vitorioso também. E a importância do elenco? Entra jogador, até no decorrer do jogo eu me refiro, e não cai a qualidade, né, o Ville controlou tranquilamente esse segundo tempo. Qual que é a importância de ter um elenco tão forte assim e tão parecido, a galera que joga e a galera que entra no decorrer das partidas, Paredes? Eu acho que grupo campeão tem isso, né, grupo vitorioso, eu acho que tem que ter um grupo bom, tem que ter um grupo de excelência, onde os jogadores que não estão jogando têm que respeitar os que estão dentro de campo. E aqueles que entram também e saem, hoje eu saí, o Naninho pôde entrar na minha posição também, cumpriu a função que tinha de cumprir, então os que estão entrando estão cumprindo o dever que tem que fazer. E é isso, cara, o grupo assim, a gente continuar assim focado, determinado, para que a gente possa continuar a sequência do campeonato bem, e vencer dentro de casa principalmente, para que a gente possa continuar lá em cima na tabela. Parabéns, e vai descansar, Paredes, valeu. Um abração, tchau, tchau. Valeu, Guilherme Paredes aqui, Carlos Eduardo, Tim. Tim, eu vou dar uma segurada aqui, porque basicamente muitos jogadores já saíram, o nosso João Neto fez a gravação com alguns jogadores, mas penso que, pelo que me falaram aqui, ainda falta o Ralf, estou aguardando, cadê? O companheiro Ralf está falando ali, né? Já já ele fala, e o Marcelinho também está por ali. Vai aí, Tim, eu te chamo já já, ou com o Ralf ou com o Marcelinho, que fez uma partidaça hoje, viu, Tim? Meia-noite 20, o nosso Tim volta daqui a pouquinho, é o nosso pós-jogo da Band News, oferecimento das maiores marcas brasileiras, casa do pica-pau, casa com você, casa com férias, casa do pica-pau, a melhor do Brasil, é você, meu amigo ouvinte, venha para a casa do pica-pau, você ouviu aí, e viu também no YouTube Rádio Band News Goiânia, finalmente a desejada pinga chegou para mim, presente do nosso Ronair Mendes, o melhor locutor esportivo do rádio brasileiro, olha que pinga maravilhosa, rapaz, e o Rona veio mesmo, prometeu e veio, olha que pinga linda, torcida brasileira, que coisa maravilhosa, está aqui, ó, cachaça capoeirão, grande Ronair Mendes, Paulo Massadi me chama, meia-noite 20, o Vila venceu, fala Massadi. Rapaz, esse jovem senhor que está aqui na minha frente, Marcelinho jogou muita bola hoje, parabéns pela partida, viu, Marcelinho, parabéns pela vitória, bom falar contigo aqui na Band News Goiânia, e você que vinha há um tempo ali na suplência do Léo, gostaria que você falasse, e até fizesse uma autoavaliação, porque assim, você foi muito elogiado aqui na Band News pela partida, e queria que falasse também da importância dessa vitória, boa noite. Boa noite, obrigado. Olha, foi uma vitória de suma importância, né, os três pontos em casa, como eu falei ali na outra entrevista, foi muito importante voltar a vencer em casa, depois de algum jogo sem vencer, e sobre a titularidade, houve a oportunidade, graças a Deus estava pronto, né, como sempre estive focado nos treinamentos, para quando ela aparecesse eu pudesse fazer um bom jogo. E essa questão, assim, de não deixar cair, né, cara, o Léo até tinha sentido no último jogo e tudo mais, você entra, faz uma partidaça dessa, é, assim, é algo que chama atenção até na briga pelo acesso, né, quem entra não deixa cair tecnicamente, né, Marcelo? Isso, né, seu grupo está comprometido, né, todos nos treinamentos dando a vida, todos sabemos que cada jogador é importante, então quem está jogando, quem está entrando, está dando a vida, todo mundo unido, e esse é o pensamento para buscar o acesso, né. E para você, qual que é o ponto principal do elenco, de tudo que você já viveu até agora com a camisa do Vila desde o início do ano? Cara, é, a irmandade, né, esse grupo está muito fechado, é, todo mundo correndo por todo mundo, nos treinamentos, todo mundo exigindo o máximo, e é uma família, é, literalmente é uma família, o grupo está fechado e vamos em busca do nosso objetivo. Parabéns pelo jogo, parabéns pela vitória, e que o Vila continue firme aí nessa sequência na luta pelo acesso. Obrigado, se Deus quiser, vamos continuar firme. Valeu, obrigado. Opa, pode chamar lá, por favor, Matheus? É, me parece que o Denis, eu daqui dessa distância, eu não vou enxergar. Valeu, é isso aí, o Vitinho por ali, ó, o Denis por ali, é só pegar uma palavrinha dele, e já já do Rafael Donato também, rapaz. Muita gente por aqui, agora esse aqui é um pouquinho mais alto, aí ele tem que, a gente tem que dar uma enquadradinha melhor. Foi só ali tirar o, segura o Donato para nós, por favor, ali para falar com ele também, Matheus, por gentileza. Denis, pode ser aqui, por gentileza, deixa eu só te enquadrar aqui que você é mais alto, rapaz, Marcelinho. Não é muita coisa não, é pouca coisa. Só um pouquinho, né, Denis? Só um pouquinho, só, a diferença é pequena. Antes de mais nada, parabéns pela vitória. Você que foi praticamente um espectador no segundo tempo, fez ali uma ou outra defesa de bola cruzada e tudo mais, mas é importante vencer com uma certa tranquilidade por tudo que o Vila fez, porque o Mirassol é um time complicado, é um time difícil, né? Como é que você avaliou essa vitória? Boa noite, Denis, vamos falar contigo aqui na Band News. Boa noite. Cara, foi muito importante, né, essa vitória. Sabemos que o confronto ia ser muito difícil, era um confronto direto, né? Então, foi muito bom vencer e vencer bem, né? E até que ponto você vê que essa oscilação já pode ter passado? Já passou mesmo, assim, desde a chegada do professor Marquinhos? Cara, na minha opinião, sim. A gente vem demonstrando isso em campo, vemos duas vitórias e um empate. Então, a gente está se tornando cada vez mais consistente e esperamos dar essa sequência boa no campeonato. E agora é trabalhar, porque imagino que o segundo tempo de tranquilidade que você teve aqui hoje, você não vai ter terça-feira, não. Lá é mais embaçado no Heriberto Rio. É, mas um confronto direto, né? Temos que entrar firme lá, concentrar, estudar bastante a equipe deles, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. E para você, daqui para frente, o que vai ser o fundamental para que o Vila conquiste o acesso, Denis? Acho que principalmente vencer em casa, né? Eu acho que esses três pontos dentro de casa vai fazer total diferença. e, lógico, né? Ganhar fora, mas o importante para mim é conquistar os três pontos dentro de casa. E o que vier fora vai nos ajudar a encaixar mais essa pontuação. Parabéns pela vitória. Parabéns pelas atuações também. Você é um goleiro que entrou numa situação de lesão do Vanderlei e conquistou mesmo a titularidade e acabou sendo incontestável. Parabéns também pelas atuações, Denis. Muito obrigado e estamos aí para ajudar, né? Vai dar certo. Valeu, muito obrigado. Valeu, vai lá. Bom descanso. Bom descanso, Denis Júnior. Vou chegar aqui também no Rafael Donato. Dentro de instantes, o Donatão vai falar com a gente. É outro também que tem uma estatura mais baixa, né? O nosso Rafael Donato. Como é que é, Matheus? Pois é. Vamos ver aqui. Ô, Tiago, traz uma mensagem e na sequência a gente vem com o Donato. Muito bem, grande, Paulo Massadi. Na noite, 25 minutos, 2 a 0 para o Vila, 2 a 0 também para o Atlético. Pós-jogo da Band News, oferecimento GP Caralto Center. Há mais de 30 anos do mercado brasileiro. 9, 8, 3, 4, 6, 0, 0, 50. Troca de óleo, GP Caralto Center, Avenida T63, no Jardim América. Casa do Pica-Pau, cervejeiras de todos os tamanhos, freezers, ferramentas, manuais e eletroportáteis. O presente no mês dos papais você tem na casa do Pica-Pau. Casa com você. E Saga, é hora de deixar o paizão orgulhoso no mês dos pais. Venha para a Saga com a exclusiva plataforma que está bombando. Mais de 2 mil carros à sua disposição. Venha para o Primeira Mão Saga. Meia-noite, 27. Paulo Massadi, prioridade total na zona mista do Vila Nova, que venceu pelo placar de 2 a 0. 956 likes. Vai deixando a sua curtida. Daqui a pouco, camisa oficial do Vila Nova e também do Dragão para você. Nosso Brasil é gigante, mistura boa, lindo mosaico. O que une o Brasil e o brasileiro, você sabe a prosa. Se tem prosa boa, tem cachaça, tem jamel. Está na hora do futebol, do churrasco, da pescaria ou da siluca com os amigos? Então está na hora de jamel. E like móveis, a melhor imobiliária de loteamento de Goiás, condomínio de chacra pertinho do lago, do rio, no meio da natureza e também na cidade. Like móveis, ligue agora, 62983238200 e confira, 62983238200. Meia noite, 27 minutos em Goiânia, boa madrugada para você que está ligado, em FM 90.0. Daqui a pouco, a gente volta também com a sequência do nosso pós-jogo da Band News Goiânia. Começamos às 5 da tarde, 7 da noite, Rodrigo Souza na rua, vitória do Atlético, 2 a 0, para cima do time do Londrina. O dragão é oitavo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, três vitórias seguidas. Ronair Mendes, o melhor locutor esportivo do Brasil, o maior mito da emoção, trouxe a vitória do Vila Nova, 2 a 0, o Tigrão venceu e convenceu, está de volta ao G4 Vila. 2 a 0, vitória colorada para cima do time do Mirasol. Promoção Bater Shop sempre é uma grande promoção. Bateria Cedelco, 60 péres, um produto exclusivo para veículos Chevrolet com 30 meses de garantia, só 420 reais à base de troca e entrega e instalação de graça em Gugânia, parecida de Gugânia. Bater Shop, ligou, pediu, chegou, 32952525. Paulo Massadi, me chama. Alô, Paulo Massadi, alô, Brasil. Que sintonia maravilhosa, hein, Massadinho? Isso aí, fica daqui para mim, por favor, Rafa. Aí, Rafael Donato. Rapaz, eu comecei com o Marcelinho, Denis Júnior, e agora o Rafael Donato no atripé que alcance, irmão. Deixa eu ajeitar aqui, ó, deu certo, ó, que coisa linda. Capitão Rafael Donato, meteu um golzinho de cabeça, mais um, importante, e a vitória também importante. Bom falar contigo, Donato, como é que tá, tudo bem? Boa noite. Melhor agora, Massadi, você é um grande amigo, boa noite a todos os ouvintes da Band News, então, tô muito feliz pela essa vitória, feliz pelo gol, aniversário da minha esposa, pude presentear ela com esse gol, tô muito feliz por conseguir me dar a volta por cima, três jogos sem ganhar em casa, Massadi, né, a pressão tava grande, mas, além de ganhar, conseguimos fazer um bom jogo, que isso que é o mais importante também, pra dar confiança durante a competição. Então, tá todo mundo de parabéns. Mesmo porque, segue questão de confronto direto, aí, na terça-feira, já tem mais um fora de casa, Heriberto Rilson é custoso, hein, Donato? E você tá fora, infelizmente, cara. É, jogo muito difícil lá, o time usa muita bola parada, bola aérea, e eu tô de fora, tô chateado por causa disso, porque eu queria ter tomado um cartão, fazendo uma falta, alguma coisa, que pudesse ser jogada, não na barreira, da maneira que foi o juiz, deu o cartão ali, teve outras jogadas, que ele podia ter dado cartão, pra equipe adversária, ele não deu. Aí, por eu também estar muito enérgico, saber que se tomasse um gol, numa bola parada daquela ali, ia complicar a nossa situação, na competição, ali, durante o jogo, eles iam se atirar, pra fazer o segundo gol, mas, graças a Deus, a gente conseguiu suportar bem, conseguimos imprimir um bom ritmo de jogo, e conseguir a vitória. Agora é, continuar trabalhando, descansar, porque eu venho jogando uma batida muito pesada, me preparar, muito mais ainda, pra que eu continue, até o final do campeonato, performando bem, e torcer, né, agora, passar confiança com meus amigos, que estão esperando uma oportunidade, fazer um grande jogo, e, pensar sempre, no resultado positivo, que é a vitória lá. E você chegou a sentir alguma coisa? Porque o pessoal na cabine, ali, no segundo tempo, até assustou, falou, uai, parece que o Donato sentiu algo, tá mancando, ou tá tudo certo contigo? Não, tá tudo bem, deu uma dividida ali, acabei sentindo um pouquinho, que é a perna, não foi nada demais, não, sangue quente, vamos pra cima, a gente só sai morto, dali de dentro, né, tem que dar a vida. Não, mas aí, peraí, se você, numa dividida, saiu mancando, eu tenho dó da vítima, então. Falou, peraí, tira o pé, que eu não tiro, ele tem que tirar, zagueiro não tira o pé, zagueiro vai firme até o final, mas, muito feliz, Massac, pela vitória, por ter dado a volta por cima, isso vai, vai impulsionar, com certeza, permanecer no G4, até o final da competição, conquistar o tão sonhado acesso. Você acha que falta algo ainda, para esse elenco fazer? Aliás, até tem, talvez, virar um jogo, que o Vila ainda não virou, mas, tirando isso, falta algo a mais, Donato, nessa briga pelo acesso, ou você acredita que, naturalmente, com o trabalho de vocês, com seriedade, esse acesso deve chegar no fim do ano? Massac, o que nós precisamos é se manter tranquilo, com os pés no chão, nem porque a gente ganha, nós somos melhores, e também quando perde, nós somos piores. Claro, eu não quero passar por isso, ter que virar o jogo, que é muito difícil, uma Série B, você quando sai atrás, para recuperar, é difícil demais, mas, a gente tem que estar preparado, para todas as situações, isso pode acontecer, mas, eu acho que o mais difícil agora, é a gente manter a equipe equilibrada, todo mundo concentrado, buscando sempre o todo, nunca o individual, para que a gente fique, muito forte nessa competição, nessa reta final, você sabe que cada jogo, é isso no Instagram, não é? Boa noite, Ralf, tudo bem? Boa noite, tudo bem, é isso mesmo, positivo. Pois é, e que vitória importante, para o Vila hoje, sem sustos, para o torcedor, uma vitória que o Vila, construiu no primeiro tempo, e depois administrou, como é que você viu a importância, de construir essa vitória, da maneira que foi, contra um adversário, tão qualificado, quanto o Mirasol, Ralf? Claro, cara, boa noite, primeiramente, como você falou, a gente sabe que o adversário, é muito difícil, a gente encarou, como não foi nem jogo de seis pontos, foi de vinte, trinta pontos, a gente sabia dessa importância, que era essa vitória hoje, com todo o respeito, e humildade, que a gente tinha que jogar esse jogo, encarar esse jogo, diante do Mirasol, a gente sabe que, a gente precisava, dessa volta por cima, de conquistar a vitória, em casa, no último jogo, a gente não conseguimos, então ficou aquele gosto amargo, então, a gente sabe que a equipe do Havaí, neutralizou bem, e hoje, graças a Deus, a chance que nós tivemos, o professor foi muito feliz, de falar que no primeiro tempo, a gente ia decidir o jogo, e foi o que aconteceu, a gente respeitamos, mas impomos o nosso ritmo de jogo, e a gente conseguiu, já fazer o placar no primeiro tempo. E você, para variar, um reloginho, né Ralf, assim, cara, você a cada jogo, independente de vitória, derrota ou empate, você mantém uma regularidade, muito grande, e assim, equipar de pulmão, que você tem, hein, credo? Ai cara, obrigado, fica até lisonjeado, com as suas palavras, isso aí mostra, que a gente vem, vem trabalhando, buscando no dia a dia, com humildade, com sabedoria, as coisas, não para se aparecer, mas sim para se manter focado, cada vez mais bem fisicamente, a gente sabe que a idade, a idade está na nossa cabeça, a gente não tem que falar assim, achar que está velho, mas a gente sabe que tem que estar, cada vez se auto melhorando, aprendendo, evoluindo, então a gente sabe que assim, a gente se cuidando, a gente vai chegar cada vez mais longe, se Deus quiser. Em termos de grupo, é importante fazer essa pergunta para você, porque você é um cara, que é muito vitorioso, muito vitorioso mesmo, de campeonato estadual, a campeonato mundial de clube, o que é o fundamental, talvez daqui para frente, é nessa virada de página do Vila, encostando ali de novo no G4, entrando no G4, para que o Vila conquiste o acesso, o que pode fazer a diferença, de um grupo vitorioso, que conquiste o acesso, de outro que possa ficar pelo meio do caminho? Cara, encarar cada jogo aqui como decisão, a gente sabe que, se não me engano, a gente tem mais sete, oito jogos em casa, mais sete então, se a gente for calcular, três pontos a cada sete jogos, a gente tem o acesso, então a gente sabe, que claro, que é difícil manter sete jogos, com invencibilidade, sem perder diante do seu torcedor, é difícil, mas se a gente pôr na cabeça isso, porque uma hora, a gente vai buscar três pontos fora, vai buscar um, então a gente está mais próximo, mas a gente fazendo o dever de casa, que é de suma importância, a gente vai conquistar esse acesso, então a gente sabe, que é com muita humildade, muito trabalho, a gente já tem outra decisão, esse segundo turno para a gente, foi tudo decisão, esse começo de segundo turno, então agora, já dá nem tempo para a gente comemorar, porque já tem que descansar, já focar no Criciúma, porque é outro jogo dificílimo, por mais que a gente sabe, que eles ainda tem o jogo na rodada, a gente independente do que acontecer, a gente fez nosso dever de casa, e a gente sabe, que vai ser outra guerra lá, então a gente tem que com sabedoria, ver o que o professor vai ter, para trabalhar, para falar, o Donato se não me engano, agora está suspenso também, vem colocar no lugar, para dar conta do recado, e a gente fazer um grande jogo lá. Parabéns pela vitória, parabéns pelas partidas, o inoxidável Ralf, quase 40, e correndo com o 18. Que é isso, obrigado meu irmão, estamos juntos, obrigado, só tenho que agradecer a Deus, por cada dia, estar me dando saúde, sabedoria, para a gente conquistar a vitória, e como você falou, independente de vitória ou derrota, a gente sempre tem que estar, fazendo a nossa melhor performance em campo, então obrigado, agradeço, que Deus abençoe, boa noite para vocês. E o desagradável do Matheus, me fez uma lembrança muito ruim aqui, ele falou, não, e você é mais velho que o Ralf, e sou mesmo, que eu tenho 40 já, que faz, mas a gente corre quase o mesmo tanto, viu Ralf? Ah, que bom, então você tem que passar esse, passar esse, esse treino aí, para me pegar um pouco também, mas obrigado, você está bem conservado, então, está 40, está na fludaidade então ainda. O Ralf é muito gentil, vou falar um negócio, isso até parece que eu, com essa estrutura minha, eu vou correr igual você, Ralf, tem dessa não, obrigado, às vezes corre, às vezes está escondendo ouro, não, não tem jeito não, não dou conta não, parabéns por tudo aí, e bom descanso, obrigado, Deus abençoe, ótima noite para vocês. Valeu, Ralf, falando conosco também ao vivo, o grande Tiago Menezes, como esse Matheus é desagradável, rapaz, mas é isso,